Oi pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão! Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês e na Zoom Level Go Strike 2003, isso mesmo, vamos continuar nosso duelo dos inscritos, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like e bastante comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos, se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha daquele gostei e vamos que vamos rapaziada! Vamos para o terceiro jogo desse duelo dos inscritos 2021 e hoje rapaziada vamos ter o jogo do inscrito Luan vs o jogo do inscrito Pride TV Relâmpago Lendário vs Fla e Victors FC rapaziada, isso mesmo, quem não deixou o like, deixa o like aí se não é inscrito, se inscreve, vamos ajudando aí o canal rapaziada, quem puder virar membro do canal ajuda bastante E vamos jogar hoje rapaziada, com o time do inscrito Luan, o nome do time aqui é Relâmpago Lendário e ele vem com Rococó no gol, Montanha, Teres e Kappa na defesa, Afrodi, Ronijo, Hakuryu e Shu no meio de campo, Fubuki, Hiroto e Yukimura no ataque rapaziada! Então esse aqui é o time Relâmpago Lendário do inscrito Luan e vamos jogar contra o time do inscrito Pride TV, o nome desse time aqui é Fla Victors FC e ele vem com Rococó no gol, Amag, Teres e Kazemaru na defesa, Hiroto, Fubuki, Afrodi e Fidio no meio de campo, Saru, Hakuryu e Yukimura no ataque rapaziada! Então esse aqui é o time Fla Victors FC do inscrito Pride TV, boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão e sem mais delongas vamos para a partida de hoje, tudo aleatório como sempre, dificuldade no máximo, ranking S para todos os jogadores de todos os times e só vamos! Então, hashtag Relâmpago Lendário ou hashtag Fla Victors FC, para quem vocês estão torcendo, para o time do Luan ou para o time do Pride TV? E começa a partida! E a gente já toca a bola para o Yukimura, Yukimura toca a bola para o Fubuki, a bola lá chega no Yukimura, Teres recebe Hakuryu, Kappa, toca a bola para o Shu, Shu já toca a bola para o Yukimura de novo, que já vai virando o jogo lá do outro lado, não, ele toca para o Hirotinho, o Hiroto reserva a bola e já deixa Teres para trás, Teres toca para Ronid, o Afro de receber a bola que já toca a bola para o Fubuki, o Fubuki não tem técnica para carregar, mas ele deixa Kazemaru para trás e vamos tentando fazer a nossa jogada, o nosso primeiro ataque aqui vai ser com o Fubuki, Lobo Lendário! E o Rokokó vem com... Tá magizarrando! Mão das almas! E é gol! Não segura o chute do Fubuki! 1 para a Relâmpago Lendário do Luan, 0 para a Flavictus FC do Pride TV! Hakuryu recupera a bola e o Fubuki mostra para que veio, o Afro de já toca a bola e já vem carregando o Sorrisatsu, Afro de vem para o ataque que é jogo, Afro de vai dirigindo todo mundo para trás e vamos que vamos! Ruptura Celestial! E já vamos combinar com... Queda Celestial do Hiroto, deixa o nome para essa jogada combinada, vamos ver a criatividade de vocês! O nome dessa jogada combinada, vamos ver... Mão das almas! E é gol! Não segura novamente! 2 para a Relâmpago Lendário do Luan, 0 para a Flavictus FC do Pride TV aos 4 do primeiro tempo! E lá vem, lá vem, lá vem o... Eita, pera, vamos o time! Dá nome aqui, ó! Boa, Teres! E vamos disputar a bola aqui, a gente ganhou a disputa com o nosso... Com o nosso... Charigan, velho! Com o Charigan do Teres! E o Kimura recebe a bola mais armada pelo Teres! Teres pede a bola para o Hiroto! O Hiroto toca a bola para o Fugger desarmado! Afro de recuperar a bola, já toca a bola para o Filho! Filho já vem cá pelo meio e a gente já tenta chegando com montanha na cara do Rococó! Espada de Odin na cara de Rococó! E vamos ver quem vai se dar melhor! Mão das Almas versus Espada de Odin! E é gol! Rococó não segura o chute do Fíndio! 2 para a Relâmpago Lendário do Luan, 1 para a Flavictus FC do Pride TV! E o Kimura recebe a bola, agora é nossa vez para o Diva contra-ataque! Já vamos deixando todo mundo para trás e pega! Pantera Congelante! Pança Brissado! E o Teres vai diminuir a potência do nosso chute! Não, Fantasma! Condorrando! E o Rococó defende! Calma, Fantasma! Economiza o TP! Já manda a bola lá na frente para Saru! O Saru já está tentando carregar seu chute! A gente tenta dar no meio aqui! Mas não consegue dar no meio desse cara não, velho! Deu ruim! Eu esqueci o nome dessa técnica dele! Quem souber, deixa aí nos comentários, rapaziada! Vamos de mão das almas aqui de novo! Mão das almas! Tá magizarrando! É gol! E bate! Deixa tudo igual! Dois para Relâmpago Lentário do Luan! Dois para Flávio Victor Zafincer do Pride TV! E tá tudo igual! O jogo já começa como? Pegando fogo! E a nossa vida de Hakuri, o Hakuri vai desarmado! Hakuri, o outro time vem no meio de campo também! A gente tenta dar no meio aqui com o Teres e não consegue! Vixe, deu ruim! Furacão branco! E lá vem o Whiter Ririken! Furacão branco aí do nosso amigo Hakuri! Eu tô sem TP! Tô sem TP! Vamos ter que usar a mão do Fantasma X! Gol do Hando Axel! E é gol! Vira a partida! Três para Flavictus FC do Pride TV! Dois para Relâmpago Lentário do Luan! E vira, vira o jogo! E o jogo vira! Hiroto recebe a bola! Já vamos deixando todo mundo pra trás! Hiroto taca a bola! E agora? Queda Celestial! Tenku Otachi! Tá mais gizarrando! Mão das almas! E defende! Rokoko defende o chute do Hiroto! Já tenta dar no meio do Saro! Mas não consegue! Recuperamos a bola! Hakuryu vem pro contra-ataque! Hakuryu já deixa Fubuki e Hiroto pra trás! E agora é nossa vez! Vamos mostrar o nosso poder! Zero Magno! E a jogada combinada do Hakuryu e do Shu! Mão Fantasma X! É gol! E papo a partida! Deixa tudo igual novamente! Três para Relâmpago Lentário do Luan! Três para Flavictus FC do Pride TV! O jogo tá pegando fogo! Aos 12 minutos do primeiro tempo o jogo já tá 3 a 3! Que jogão rapaziada! Ronijo Brasileiro Taca-Bola! Vamos tentar nosso chute e samba! Strike e samba! Chute e samba com tudo pro Rokoko! Que vem com mão fantasma! E é gol! Quarto para Relâmpago Lentário do Luan! Três para Flavictus FC do Pride TV! Quarta a três! O jogo tá muito bom! Vamos, vamos, vamos time! Lá vem! Flechas Divina! Divine Iron! Eu vou gastar não! Vou usar a nossa mão fantasma X! Espero que seja o suficiente! E foi! Boa, Rokoko! Isso aí, Rokoko! Já tem a dar mais pra Hakuryu! Hakuryu já toca pro Hiroto! O Hiroto já chega pro Ronijo! Ronijo pro Afrodi! É a vez do Afrodi! É desarmado pro Kazemaru! Que já desarmou com o Dorotaki lá na frente! Saru com a bola já deixa todo mundo pra trás! Fubuki é desarmado pro Kazemaru que usa o seu Rasengan do Naruto pra defender! O Rasengan do Naruto é muito forte! Já toca a bola novamente pro Fidio! Já toca a bola pro Yukimura! Yukimura já vem pro Amagi no meio de campo! A gente tem que recuperar a bola, mas tá difícil! A gente tenta, tenta, tenta! Fubuki pega! E já vamos tentar armar o contra-ataque! Fubuki já vai deixando todo mundo pra trás! Lobo lendário! E o lobo lendário vem com tudo! Mão das almas versus lobo lendário! Quem vai se dar melhor nessa? E defende o chute! Rokokó defende o chute do Fubuki! Já tenta armar o contra-ataque! Teres tá com a bola de desarmar! Bola com o Hiroto! O Hiroto é desarmado pro Afrodir! Afrodir toca pra Teres! A gente tenta dar um carrinho e consegue! Lá vem o contra-ataque! Tá impedido o Fubuki! Fubuki impedido! Teres já armar o contra-ataque lá na frente pra Hiroto! Hiroto recebe no meio de campo e já toca pra Afrodir! Ninguém chega no Afrodir! Vamos, time! Alguém chega no Afrodir! Queda Celestial! Não! Ruptura Celestial! E lá vem a Ruptura Celestial com tudo! Do Afrodir! A gente tá sem TP! Vamos a nossa level 2 mão! Fantasma X! E é gol! E pá! Tá novamente a partida! Quatro para Flavitos FC do Pride TV! Quatro para a Relâmpago Leidário do Luan! Aos 19 do primeiro tempo! O jogo consegue empatadíssimo! Yukimura rouba a bola do Fubuki! Já tenta armar o seu chute! Vendaval Eterno! Já manda o Vendaval Eterno direto pro Rococó! Que tá sem TP! Vendaval Eterno! Negou! Vira, vira a partida! Cinco para Flavitos FC do Pride TV! Quatro para a Relâmpago Leidário do Luan! Cinco a quatro de virada! Fubuki reserva a bola, já toca a bola! E novamente vem o nosso brasileiro Roninjo! Roninjo com seu chute samba! Strike samba com força total! Vamos colocar pressão no Rococó! Tá mais desarrando! Mão fantasma, mão das almas e defende! Já tentamos aguardar aqui novamente! Yukimura vem com a bola! Mas tem Teres aqui! Não tem mais não! Vamos Kappa! O Kappa ainda não fez nada na partida ainda! O Kappa recebe a bola! Já toca para o Shun! E a vez do contra-attaque! Shun vem pela lateral! Já vai deixando todo mundo para trás! E pega nosso chute! Black Cash! Vamos mandar o nosso Black Cash direto pro gol! Mão fantasma e... É gol! E pá! E deixa tudo igual novamente! Cinco para a Relâmpago Lendário do Luan! Cinco para Flávio Víctor Zé Fice do Pride TV! Aos 23 do primeiro tempo! A gente já toca a bola mal! Mas Fubuki tá chegando perto! Fubuki vs Teres! Teres rouba a bola! E já usa o Sorrisato para passar pelo Fubuki! Fubuki fica no chão! Teres já volta a bola! Saro recebe a bola! Hakuryu chega na marcação! Kappa também chega em Kappa! Rouba a bola! E a gente toca a bola para a Frodi! A Frodi deixa o outro a Frodi para trás! E segura nosso chute! Ai meu Deus do céu! Apertei o botão em radar para ter carregado mais! E a bola já pega no Hakuryu! Yukimura! Yukimura é desarmado! E montanha neles! Terremoto! E a gente já vem com o Terremoto! Vamos tocar pela lateral! Fubuki recebe a bola! Deixa Kazemaru que... Não! Dá sossego com o Fubuki usando o seu Rasengan! Foi no anime do Naruto! Aprendeu essa técnica e voltou! Rasengan! E já toca a bola para o Fubuki do outro time! O Fubuki vem para o meio de campo deixando todo mundo para trás! Mas ninguém chega no Fubuki deu ruim! O Nascimento! The Burt! O Nascimento com força total! E a gente está sem TP! Eu não vou nem gastar o TP do Rococó porque a gente sabe que vai tomar gol! E é gol! Seis para Flávio Vitor Zé Finsen do Pride TV! Cinco para a Relâmpago lendário do Luan! Aos 27 do primeiro tempo o jogo segue empatado! Yukimura taca a bola! E Hakuryu já rouba a bola da gente! Vamos Ronidio! Vamos Ronidio! Boa! A gente já reserva a bola! Yukimura taca a bola! Tocamos para o Hiroto! Hiroto vem carregando o seu chute! Vamos deixando todo mundo para trás! Hiroto! Hirotinho! Hirotão! E... O Nascimento também! Nascimento cai lá! Receba! The Burt! O Nascimento direto contra a Mão das Almas! Que vai se dar melhor nessa disputa! Vamos ver! E... Defende! A técnica combinada do Hiroto e do Fubuki! A gente tem o Kappa! O Kappa é desarmado! Vamos Kappa! Vamos retornando aqui! Kappa! Vamos chegar perto do Afrodito! Não! A gente tem o Teres! O Teres usa seu Charigan e consegue antecipar a jogada do Afrodito! Já recebe a bola e a gente volta a bola novamente lá! A gente não pode deixar esse jogo! Não pode deixar esse contra-ataque! A Afrodito! Já toca a bola para o Fubuki! Fubuki já toca a bola! Errado! Fubuki! Isso vai ter consequência! Yukimura recebe a bola no meio de todo mundo! Vai deixando todo mundo para trás! Yukimura vai limpando a zaga! E a gente está... Ixi! Ele está sem TP! Meu Deus do céu! Yukimura! Ajuda nós! Ajuda nós! Pelo amor dos meus filhinhos! E a bola já vem! A gente vai tentar virar o jogo lá do outro lado! Carrinho neles! A gente recupera! E acaba o primeiro tempo! O jogo muito acirrado! O jogo complicadíssimo! 6 para Flavictors FC do Pride TV! 5 para Relâmpago lendário do Luan! 6x5! O jogo está muito bom! E chegamos no intervalo da partida! E esse intervalo da partida é a hora que a gente vamos fazer a primeira substituição! Do lado de cá a gente tem para fazer a substituição o Saru, o Miyabino, o Saru, o Miyabino e o Fidio! Então vamos colocar o Miyabino no gol! Vamos colocar o Saru no ataque! Vamos colocar o Saru no ataque e o Fidio no meio de campo, rapaziada! No lugar do Afrodi! Então essa é a substituição e vamos responder a pergunta secreta do último vídeo, rapaziada! Quem é conhecido como artilheiro de fogo no anime, rapaziada? Resposta! Goenji é o nosso artilheiro de fogo! Isso mesmo! E vamos fazer uma pergunta nova hoje, rapaziada, para vocês! A pergunta de hoje que eu vou responder no próximo vídeo, rapaziada! Deixem aí nos comentários, comentem quem vocês acham que é... Qual foi a primeira técnica especial de chute usada por Fubuki no anime, rapaziada? Alternativa A, Lobo Lendário! Alternativa B, Vendaval Eterno! Qual a primeira técnica de chute que o Fubuki usou no anime? Lobo Lendário ou Vendaval Eterno? Comentem bastante aí, deixem nos comentários, rapaziada! E vamos para o segundo tempo da partida de hoje! A gente fez uma substituição, Rococó pelo Minabino! Mas depois que eu fiz essa substituição, estou pensando comigo mesmo aqui que não foi uma boa ideia! Por quê? Porque vai ficar um pouco desequilibrado! O jogo está bem equilibrado, porque temos dois goleiros igual aí, Rococó dos dois lados! Vamos ver como que vai ficar aqui! Se eu ver que está muito desequilibrado, eu volto para o Rococó no gol, rapaziada! Para não ficar uma coisa muito apelona, beleza? E vamos de queda celestial! E rotinho do Medicamp manda sua queda celestial com força total mais! Teres usa seu Sharingan para identificar o chute e já vai diminuir a potência! A bola vai chegar fraca no Rococó que vai usar a mão fantasma! E defende o chute com a sua mão fantasma! Pede para o TP e já tenta mais contra-ataque! Hiroto recebe a bola novamente, bem desarmado! Saru já toca a bola para o Ikimura! A gente toca a bola para o Montanha! Montanha vai chegar no Ikimura! Será que ele consegue? Consegue, consegue, consegue! Ô, louco! É... Pantera congelante! E lá vem a Pantera congelante com força total! Vou usar o Minabino aqui, velho! Amai! Conta do reverso! Counter-Drive é gol! Não segura o chute do Ikimura! 7 para Flavictus FC do Pride TV! 5 para Relampo Goleidário do Luan! Não vamos deixar barato! Shu recebe a bola e vamos tentar fazer o nosso chute aqui pela lateral! Já vamos deixando todo mundo para trás! E a gente é desarmado pelo Amagi! Amagi já toca a bola para o Hiroto! O Hiroto tenta mais contra-ataque, mas Hakuryu está lá! A gente tenta com o Rionidio! O Nidio já toca a bola lá! A bola volta para o Hiroto! Hiroto toca a bola para o Hakuryu! É desarmado! Vamos dar carrinho aqui e recuperar! Vamos tentar nosso Strike Samba, mas somos desarmados novamente! A gente rouba a bola também! E o jogo começa a ficar dramático! Vamos para o Hiroto! O Hiroto é desarmado para o Fubuki! O Kubuki toca a bola para o Kimuru! Mas a gente tem Teres na jogada! E a gente recupera a bola! E já toca a bola para o Hiroto! Hiroto já vai deixando todo mundo! Não, vamos disputar a bola com o Fubuki! Quem vai ser da melhor? Hiroto! A gente toca a bola para o Shuu! Shuu toca a bola para o Saru! Hakuryu recebe a bola! Vamos vir pelo meio de campo! E é desarmado pelo Fubuki! Snow Angel do Fubuki! E lá vem o contra-ataque novamente! O Kimura! Toca a bola para o Fubuki! Fubuki já toca a bola aqui embaixo! Mas a gente tem o Kappa! O Kappa é desarmado! E a gente recupera a bola novamente! E a gente perde a bola novamente! Boa! Hakuryu! Hakuryu já recebe a bola! Vamos tentar fazer o contra-ataque! Vamos tentar usar o nosso Zero Magno! Zero Magno! Que jogo bom! Que jogo emocionante! O jogo está pegando fogo! Zero Magno versus mão das almas! E a GOOOOOOOL! 7 para Flavictus FC do Pride TV! 6 para Relâmpago Lendário do Luan! Aos 10 do segundo tempo! Hiroto já recebe a bola! Já recupera a bola de Dakarinho mesmo e recupera! E a G vai tentar carregar o nosso Risato! A G vai deixando todo mundo para trás! Mas a G também fica para trás! E o Kimura já toca a bola para o Fidio! Fidio já tenta dar uma contra-ataque! Montanha fica para trás! Flecha Divina! E lá vem a Flecha Divina direto para o gol! Vamos, Miyabino! Counter Driver! E o Miyabino defende o chute! Vamos tentar mais contra-ataque! Teres e zerbar a bola toca para o Kappa! Kappa toca a bola para o Shun! Shun toca para o Saru! Saru não consegue fazer a ligação! E a bola vai chegar lá do outro lado! Por Ronidio quer desarmado para a Frodi! Que já toca para o Fubuki! Eita! O jogo está aqui uma embaralhada danada! E a gente já toca errado também no meio de campo! A gente tenta dar no meio, mas dá no meio do cara errado! Hiroto versus Hiroto! Kappa! Deu ruim! O nascimento! Agora deu ruim! Counter Driver! Gol! Ampliu o placar! Oito para Flavikos do FC do Pride TV! Seis para Relâmpago Lendário do Luan! Aos 14 do segundo tempo! E a gente toca a bola para o Fidio! Fidio vem pela lateral! Vamos tentar a nossa espada de Odin! Mas estamos desarmados! E Hakuriu dá no meio! Hakuriu já toca a bola errado! Fubuki recupera! Já toca a bola para o Fidio na lateral! Fidio vai deixando todo mundo para trás! E segura a espada de Odin! E... É GOOOOOOOL! Diminui o placar! Oito para Flavikos FC do Pride TV! Sete para Relâmpago Lendário do Luan! Para quem vocês estão torcendo, comentem! Hashtag... É... Flavikos... Ou hashtag... É... Relâmpago Lendário! Ih, vamos chutar! Não! A Mag está lá para usar o Atlantis War na gente! Tadá! E... Eita! O jogo está pegando fogo! O jogo está muito bom! Que partida maravilhosa! Mas a Fidio vai deixando todo mundo para trás! E Teres nele! E o Teres recupera a bola! Vamos deixando todo mundo para trás! Rorígio! Toca a bola para o Hirotinho! Hiroto! Vem para o contra-attaque! A gente aceita TP para isso, Hiroto! Vamos usar aqui nossa disputa! E a gente está fazendo tudo o que dá, rapaziada! Deixe aí nos comentários a pergunta! Qual foi a primeira técnica de chute especial que o Fubuki usou? O Lobo Lendário ou o Vendaval Eterno? Comentem! E a gente está sem TP aqui com nossos personagens, velho! Deu ruim! Montanha! Ai, caramba! Vai, vai, vai! Boa! Minha Bino! Minha Bino sai e recupera a bola! Fubuki já recupera no meio de campo! A gente já tenta carregar o nosso Instaço, deixando todo mais desarmado! E a gente dá no meio! Shun recupera a bola! Vamos pela lateral, vamos deixando todo mundo para trás com o Shun! Shun nele! Vamos, Shun! Não dá para fazer o Zero Magno que o Hakuryu está sem TP! Black Cash! Vamos de Black Cash direto no Rokokó, a conversa na mão das almas! Defendeu! Fila da mãe, defendeu o chute! Já tem Damagot no ataque, mas a gente tem Teres! Hakuryu recebe a bola, Teres é desarmado! Boa! A gente recupera mais ou menos! Fubuki vai recuperar mais! Está impedido, Fubuki! Afrodijarmo contra o ataque lá no meio de campo! A gente tem Teres aqui para segurar! Montanha! Vamos tentar a nossa Espada de Odin novamente! Vamos pela lateral! Espada de Odin! Direto no Rokokó! Montazamo versus Espada de Odin! E defendeu! Defendeu o chute! Está mal contra-ataque no meio de campo! A gente tem Teres ali, mas não pega! Rony! É o nome dele! Kappa! Finalmente vai usar sua técnica na partida de hoje! Fake Bomb! E vamos pela lateral! A gente já vai tocar aqui novamente Kappa! Hakuryu! Hakuryu! Já deixa outro Hakuryu para trás! E vamos para o contra-ataque! Hakuryu! Furacão Branco! Furacão Branco! Combinado com Queda Celestial! Deixa o nome para essa jogada combinada do Hakuryu e do Hiroto! Vamos ver a criatividade de vocês como estão! Furacão Branco e Queda Celestial! Quero um nome para essa técnica! E... É gol! E... A partida deixa tudo igual! 8 para Relâmpago Lendário do Luan! 8 para Flavio Víctor Zé! Ficendo Pride TV! Que jogo bom! Que jogo maravilhoso! O jogo está pegando fogo! Vai ser decidido nos detalhes dessa partida! O Níndio recebe a bola! A gente já perde a bola aqui no meio de campo! Mas a gente tem aqui... Ai! É desarmado! E vamos novamente! Vamos pelo meio de campo! A bola já chega lá! Montanha nele! Montanha não deixou o Kimura receber a bola! E vamos de terremoto! E vamos fazer a ligação lá do outro lado com o Montanha! Montanha já toca a bola para o Saru! Que é a primeira jogada do Saru na partida de hoje! Saru vamos deixando todo mundo para trás! E ficamos para trás também! Saru não conclui a jogada! E lá vem o Snow Angel do Fubuki! E o jogo está em aberto! E vamos dar no meio! A gente queria dar no meio ali, mas está difícil! Boa! Rony! Já vai deixando... Não vai não! Vamos disputar a bola! Ganhamos a disputa! Super elástico! Essa técnica é muito legal! Vamos ver ele na moral! Saru novamente com a bola! E vamos pela lateral! Vamos deixando todo mundo para trás! Segura o chute do Saru! Dragon Blaster! Dragão Aspiral! Mão das Almas! E é gol! Vira a partida! 9 para Relampo Glendário do Luan! 8 para Flavitos FC do Pride! Teve aos 30 do segundo tempo! O jogo está a falta! Menos de um minuto para acabar! Está em aberta a partida ainda! A partida ainda está em aberta! E lá vem o chute! Flecha Divina! E direto para o chute do Miyabino! Para o gol do Miyabino! Counter Driver! E o Miyabino segura o chute do meio de campo! Vamos tocar para o Kappa! Kappa toca a bola para o Shu! Shu vem pela lateral deixando todo mundo para trás! E nós vamos de Black Ash! Ixi! O Hiroto vai usar o Meteoro Cortante! Será que vai voltar o chute ou vai chegar fraco lá? Voltou o chute! E o Hiroto manda o chute de volta para a gente! Velho! Counter Driver! E a gente segurou o reverso do Hiroto! Aqui não! Aqui não, Hirotinho! E a gente toca a bola no meio de campo! O Hiroto já toca a bola erradíssima! A gente tocou a bola errada! E a bola vai chegar no meio de campo! E acaba a partida de hoje! Que jogão! Que jogão maravilhoso! Que jogo muito bom! 9 para Relâmpago Lendário do Luan! 8 para Flávio Victor FC do Pride TV! Meus parabéns aos dois times! Foi um jogo muito bom! Um jogo muito disputado! Acirrado! Parabéns! Os dois times se dedicaram bastante! Mas infelizmente só podemos ter um vencedor! E o vencedor da partida de hoje é... Luan! Com seu time Relâmpago Lendário! Que venceu a partida por 9 a 8! E se classificou para a próxima fase do duelo dos inscritos! Então eu vou ficando por aqui! Bastante like, bastante comentário! Se não deixou o like, deixa! Se já é inscrito, compartilha! Se não é, se inscreve! Seja membro para dar aquela força para o canal! Eu vou ficando por aqui! Digam aí! Comentem bastante o que vocês acharam da partida de hoje! Não esqueçam de responder a pergunta! E eu vou ficando por aqui! Valeu, falou, é nóis! Fui!